Abraça-me assim Volvamos a viver Esa pasão de ayer Que hoje Tratamos de fingir Actuando ser feliz Que passa a vida minha Abraça-me assim Volvamos a sentir Esa ilusão divina Que nos uniu uma vez E que agora se perdiu Quizás por a rotina Volvamos a viver De amor Porque nos queda Muito mais Que uma simples razão De ser Muito fiel E sem nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque eu quero Porque eu quero mais De mais Cubriamos pronto De aqui Eu e eu e voltamos a pensar Abrázame assim, tão forte até sentir Latir teu coração por mim Vendemos com amor, sem dúdas, nem temor Por esta nova aventura Abrázame assim, por um momento mais Toquemos a loucura Que nos uniu uma vez e que agora se perdiu Quizás por a rotina Volvamos a viver de amor Por que nos queda muito mais Que uma simples razão de ser infiel E sem nada que agregar Volvamos a viver de amor Por que eu quero amarte mais Volvamos pronto de aqui E eu e eu e voltamos a pensar Aplausos para Rubi Lestala